O motorista de caminhão, é... Não tô mentindo não. Tá não, tá não, não tô mentindo não. Mas meu caminhão era fenomeno. Não interessa, é dentro do caminhão, aí uma fleira vai e dá parada. Aí ele encosta, a fleira sobe. Aí a fleira já arregaça a saia. Aí ele já olhou. Aí começou a começar lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso, olha, a vida da gente é muito triste. Eu tô aqui há seis meses, trabalhando na rua, né? Pega uma carga ali, eu tô ali, eu tô com lá, coitado, sei lá. Nombre da família, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a fleira, não, mas é da vida, não sei o que. Vai para lá, vai para lá. Como é o seu nome? Perguntou para o motorista. E se o meu nome é João. João de quê? Do que a senhora gosta mais. Do que a senhora mais gosta. João do Rolão. Sí, você vai. João do Rolão. Heberti, você vai. Tchau, tchau.